Olha lá, ele sai assim, ó, quer ver? Peraí que o Pelinha tá tirando o microfone dele, vocês vão ver. Olha como é que ele passa aqui no estúdio. Olha isso. Agora volta. Ele acha que é o Roda Roda Jequiti, aí ele passa desse jeito. Essa é a TV mais feliz do Brasil, ou não é? É, claro, e vendo o centro de Varginha Bonit...